Vamos ver os vídeos que vocês mandaram pra gente. Ó, ó o barulhinho da abdução, ó. Ó, vai abrir o... É massa viver isso aqui, Lugo. Vou mentir não. Ô, louco, não abriu não, véi. Que isso, Juliano Flores? Gente, olha, depois do término, ó como que ele ficou. Eu falo pra vocês, eu conheço ele, ele é meu colega, meu amigo. Tá marcando pra ir no paintball, mas ó como que ele ficou depois do término, ó. É massa viver isso aqui, Lugo. Vou mentir não. Fez mal pra ele ter terminado. Ele tá assim agora. Ele dança no escuro. Ele fica fazendo esse tipo de coisa. Quem é iludido com isso aqui não quer mais nada, não usa aonde. Ele vai pro lado de novo? Gente, que situação... Será que esse rapaz tem deficiência, gente? Deficiência que eu digo de ficar preso nessa posição. Porque a gente tá brincando, ele fica preso assim pra sempre, gente. É bom não brincar com essas coisas, porque a gente não sabe, né, quando é verdade. Então, por via da dúvida, eu peço desculpa pra você, tá, senhor? Mas se foda, filha da puta. Porra, Juliano Flores. Dançava pra caralho, agora é o Homem-Aranha. De maricá. Que isso, cara? Todo no pulinho ali, velho. Olha ela, voltou! Albert Einstein de franjinha! Olha lá, velho. 37 milhões de traições foram vazadas por causa de um hacker. Esse aqui era... Meu Deus, caiu pra todo mundo aqui agora. Pra todo mundo, peraí. Pra todo mundo que eu digo assim... É... Jack Sparrow, que tinha relacionamento... Justin Bieber, Chico Moeda, Angelino Jolie, entre outros. Era um site de namoro que permitia que você traísse seu marido ou mulher. Com outras pessoas que também tinham interesse nisso. Mano, era um site pra você trair? Não, mas já existe, porra. Tem o Tinder, não é? Também dá, não dá? Tipo assim... Meio que dá, se você quiser, né? Não é a minha opinião. Mas deve dar também. Como as pessoas sabiam que isso era errado, elas tinham muito medo que vazassem. E se você tivesse esse medo, você poderia pagar 100 reais pra esse site e excluir sua conta. E ninguém nunca saberia de nada. Só que isso era mentira. Em 2015, um hacker simplesmente vazou todas as informações dessas pessoas na... Cara, mas na moral, merece vazar, velho. Quem que faz isso? Quem que entra num site, num aplicativo de trair, escrito assim, estou traindo. Cara, que coisa burra, velho. E foi assim que 37 milhões de pessoas descobriram que elas estavam sendo traídas. E essa não é nem a pior parte. Aí é foda, você virou uma... Olha, você virou franjinha. Você mudou, hein? Você meteu um link na bio. Você não vai contar o final. Você tá mudado, hein, garota? Você não era assim, não, hein? Você já foi mais um mito. O que eu faço agora? Com essas 37 milhões de traição que eu não sei quem que é quem. O que eu faço da minha vida agora? Vou morrer sem saber. Tá parecendo o Datena. No final do programa, a gente vai mostrar a dona Edna. A dona Edna que viu o formato de Jesus no pão que ela comprou. Será que é real esse pão? Será que foi adulterado? Vamos ver no final da reportagem. Porra, tá mudada, velho. Será que um saco de gelo dá acesso pra gente entrar em qualquer balada? Qualquer roda. Caraca, o cara da escada, né? Esse cara é foda, velho. Ele desperta os meus piores instintos. Dá vontade de entrar em lugar. Tipo, mano, eu acho que eu tenho algum problema de aventura. Devo ser o Bruno Aventureiro. Porque o meu problema não é tipo assim. Ah, eu posso pagar pra entrar? Posso, velho. Hoje em dia, graças a Deus, a condição tá boa. Mas eu tenho vontade de entrar sem pagar. Entendeu? Dá vontade. Pra esse teste, eu escolhi um dos maiores rodeios do Brasil. Será que vai pensar que a gente tá trabalhando no evento e tamo buscando gelo? Não sei. A gente vai testar. Bora com a gente. Caralho. Mano, pior que gelo, ninguém desconfia. Hora de chegar lá, taca no ombro, tá? Passa mais credibilidade, tá ligado? Alô, boa noite. Valeu. Caralho, mano. Acabou o Lollapalooza. Eu nunca mais compro ingresso, velho. Eu vou com a porra de um saco de gelo. Agora, Augusto, a gente tem que achar um bar pra descartar isso. Veste aprovado. Depois de descartar o gelo... Me deu merda. O gelo. É esse que eu acho que é camarote, porque aqui a gente não descreve. Onde que é o camarote? Vamos testar mais uma vez. Aqui, ali mesmo, ali, ó. Valeu, obrigado. Mano, precisar, tamo por aí. Caralho, os caras estão no camarote, velho. Seguinte, agora a gente vai testar coisa mais absurda. Tá vendo esse fone? Eu vou ver se ele me passa alguma credibilidade. Nesse eu tenho vontade. Mano, eu já entrei... Sabe onde eu entrei uma vez? Eu invadi um camarote. Um camarote, não. Eu invadi um show do Acon, porque eu gostava muito do Acon. Eu queria um dia subir no palco e falar com o Acon. Eu fui com uma marca, me levou pro show. E aí o Acon cantando no Brasil. Caralho, não lembrei de nenhuma música agora. Mas tipo assim, é... Lonely, Lonely, Lonely... Não, você quer dizer... Baby, velho. É, que o que é? Lonely. I'm Mr. Lonely. I have nobody. I have nobody. For my own. For my own. Lonely. So lonely. Mr. Lonely. Mr. Lonely. I have nobody. Então tipo assim, eu fiquei lá cantando assim, todo emocionado. Aí quando, mano, acabou o show, tava finalizando. Mano, eu vi uma fila de segurança indo pro palco e eu tava tipo num camarotezinho. E eu só embiquei. Eu juro por Deus que tá no céu. Eu só embiquei e fui junto aqui, ó. Fui junto, chegou na hora que eu tinha que subir pro palco. Tinha uma escada, tinha um cara na escada. E subiu o segurança. Na hora que ele viu eu, ele barrou. Daí ele falou, onde você vai? Eu falei, não, tô com o Pedro. Ele falou, ah, tá bom. E passei, juro pra vocês que tá... Jurou, jurou. Eu falei, eu tô com o Pedro. Eu nem sei quem que era Pedro. Eu juro. E eu subi. Na hora que eu entrei no palco... Velho, eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu entrei no palco. E eu olhando pros lados falando, cadê ele, velho? Deve tá pra descer, deve tá pra descer. Cadê procurando? Não achei o Acon, velho. Ele já tinha ido, mano. Já tinha ido embora. E aí só sobrou o Fiuk no palco, velho. Tinha o Fiuk lá. Aí eu tirei foto com o Fiuk. Eu tenho até o vídeo aqui, ó. Sobrou só o Fiuk, velho. Olha com quem que eu tô aqui, ó. E aí, acharam a galinha já ou não? Tão procurando. Tão procurando ainda. No palco do Acon e o Fiuk. É, velho. Nem tudo é como a gente quer, né, velho? A gente sonha, mas nem sempre o sonho a realiza. Eu vou chegar em algum segurança e vou tentar trocar ele de posto. Será que eles vão me obedecer só porque eu tô com fone de ouvido? Não é possível. Quem te escalou aqui? Tem um cara que passou mal. Se esse teste deu certo, você só vai descobrir no próximo episódio de Engenharia Social aqui no meu perfil. Olha, porque eu quero ver essa porra. Quem te escalou aqui? Tem um cara que passou mal. Você é fixo aqui? Porque eu preciso que você entenda daquele setor também. Já foi pra lá? Não. Como é seu nome? Juliano. Tô com o Juliano aqui. Eu preciso que você renda o Caio, porque ele precisa aprender do setor aqui também. Mas amarramos aí com a garra. Por que que mandou amarrar? Ah, foi a Solange. Tá sacanagem. Vale isso aí. Caralho, o cara abriu. Meu Deus, saindo da cadeia. Não dá não, né? Mano, ele trocou todo mundo de lugar. Teste concluído com sucesso. Ó, nota-se que ele tá trabalhando ali certinho do jeitinho que eu escalei. Eu vou elevar o nível de dificuldade desse vídeo. Tem uma nova missão. Pular em touro pela primeira vez. Não, não tem como. Pular no touro não tem como. Fez em rodeio. Tô gravando um vídeo aí. Eu preciso montar, tá ligado? Você quer montar sem dar nada? Abriu a porteira, caiu, eu preciso sobreviver. Não sai daí porque... Mano, é perigoso. Dá pra morrer, não dá? Dá pra morrer fácil, né? É bom. Não é bom não. É horrível. Pular em touro. Agora eu vou fazer o mesmo teste com o fone, dando ordens absurdas pra pessoas aleatórias. Desculpa ser o chato da noite. Vocês poderiam se levantar? Filha da puta. Então, só tem meu superior saída ali. Não é melhor sair daqui antes que eu tome uma bicunda. Ele foi processado pelo Hopi Hari no vídeo da escada? Que isso? Ah, mas eu tô contra o Hopi Hari... Na moral, Hopi Hari, vocês são muito chatos, velho. Nós foi aí, falamos mal bem do parque Hopi Hari. Aí depois nós falamos assim, ó, nós queríamos ir de novo. Vamos marcar um dia pra ir no Hopi Hari. Baniu a gente do Hopi Hari, velho. O Pietro foi banido do Hopi Hari com 7 anos de idade. O Pietro não pode entrar no Hopi Hari. O Pietro não pode entrar no Hopi Hari, velho. Ele tá banido do parque, velho, com 7 anos. Cara, eu não sei também, mano. Eu não sei se na época que a gente fez os vídeos, o pessoal não gostou dos vídeos. Mas foi atrás e não pode mais ir, mano. No Hopi Hari, é. Agora Dubai passou dos limites. Ah, aquele jogo de avião, né? É, passou dos limites. As pessoas estão começando a andar de mochila a jato pela cidade como se fosse algo normal. Nossa, é jogo... Oxe, achei que era jogo. Mal. E o mais chocante é estes entrega... Caralho, é vida... Quê? É de verdade? Não, isso aqui não é de verdade. ...credadores de comida voando pela cidade. Agora você não precisa descer mais do prédio pra buscar sua encomenda, porque alguém vai te entregar... Não, isso aqui é... Isso aqui é mentira. ...car voando pela janela. A ideia é reduzir o... Nem fudendo. Cala a boca, porra. Você acredita em qualquer coisa, velho. Claro que não. Isso aqui é mentira, velho. Tem que ser muito idiota pra acreditar nisso. ...número de carros e aumentar... Olha aí, vocês. Todo torto, velho. Todo andando tortinho. É jogo isso aqui. ...caro número de pessoas voadoras. Pois é, meus amigos. Isto não é mais o futuro. Isso é o que está acontecendo agora em Dubai. E aí, o que você achou? Deixa aí nos comentários e já me segue pra mais vídeos de Dubai. Cara, eu tô um pouco preocupado, é verdade? Eu me senti um velho aqui negando, né? Um velho negacionista aqui. Não é possível que tenha gente voando em Dubai. É que, porra, eu penso assim. Nós estamos tão atrasados aqui no Brasil. Nós ainda temos telefone na rua. De orelhão. Nem vende mais cartão. Como que usa? Não, agora eu quero saber. Agora vamos conversar aqui agora. Que eu preciso de um raciocínio que eu nem espero. Como que usa os telefones de rua se não vende mais cartão? Não tem como usar. Mas o que tem orelhão ainda? 90-90? Tá louco. 90-90. Hoje em dia, sem ter celular, gente. Tira os orelhão, pelo amor de Deus. Não precisa mais, velho. O que é isso? É casa, beijo, mata? E o medo de ter que matar alguém que eu nem conheço? Ai, co... Ah, vou matar. Não, vou matar não. Vai que eu sou banido. Vou, vou... Puta, mano, quer beijar o Elon Musk? Não, eu casava, porque ele é rico pra caramba. Eu vou casar com ele, que daí eu fico com metade. Tá bom. Conheço, não gosto, matei. Eu vou casar com ele. Que isso? Fácil? Nossa, eu vou... Eu vou fazer nada. Eu vou elogiar e curtir o show dela. Tem como botar a opção aí? É... Eu vou botar na primeira de amar. Amar como ídola. Caso. Casadíssima. Hermione, como eu gosto de você, Hermione. Vou te dar um anel. Um anel não é de casamento. É um anel de presente de amiga. Você é minha amiga. Espantou tanto o dementador da minha vida. Vou dar um anel pra Hermione. Ah, é, mãe? Eu acho que eu dou um beijo. Sabe? Pode ser pra você, né? Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é rico também, né, velho? Muito rico em futebol. Eu vou casar com ele também, que eu quero metade. Eu não sei nada de jogador de futebol. Ele tem dinheiro, ó. Então, assim, eu posso errar muito. Porque ele pode ser daqueles que é legal, que tem ONG, tá? Ele é legal, ele é da hora. Ele tem mulher, ele tem filho. Ele tira foto. O filho dele passa fome, mas ele é bom. Ou pode ser daqueles, tipo, abusador de mulher. Eu não tenho ideia. Eu acho que não, né? Então dá dúvida. Eu acho melhor matar. A gente não sabe. Por via das dúvidas, eu vou matar o Cristiano Ronaldo. É melhor pra evitar, né? Né? Não vamos brincar. Kylie Jenner é amiga do Justin, que é meu marido. Na minha cabeça, então eu vou só beijar na bochecha. Vou só beijar na bochecha. Dô um beijo, num caso, não. Pode ser. Tá com toda essa bola pra mim. Barack Obama. Grande homem, né? Pô, mas eu não quero matar o Barack. Então eu vou casar com ele também. Vou dar um anelzinho pra ele. Obama também dô um beijo. Pode ser também. Mas aí você sobrou, ficou sem... Ai, eu pausei ou ela escolheu isso? Ai, 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 ai. Calma aí, pera aí, moça. Moça, não faz essa carta de desdém primeiramente. Véi, por favor, calma aí. Eu não quero beijar pro beijar, eu não quero. Eu até quero, mas eu não quero. Eu quero casar com ele. Se ele topar, casar comigo, eu caso. Se não quiser, também vai querer. Só sobrou casar, né? Vou ter que te matar, infelizmente. Meu Deus, eu esperava mais de você, Chiquinha do Chaves. Pelo amor de Deus, por que você fez isso, véi? Você destruiu tudo. Você tá vindo tão bem, mais ou menos. Por que você fez isso, véi? Meu Deus, cara. Ai, não acredito, véi. Que lúcido o quê, garoto? Lúcido aonde? Ela tá lunática aqui. Vai sobrar só merda. Fica olhando, ó. Ah, legal, tá. Vamos casar, então, que ela tem dinheiro também. E ela parece ser pessoa empresária, né? Bom pra empresária. Porra, mas casar com a Kim Kardashian... É, você se fudeu, né, porra? Casava com o Justin, cara. Também é de fuder, mas ela deve ter bastante skin care. Ah, ele é legal, eu gosto dele. Eu casaria com ele, mas deve ter uma caceta grande. Deve ser foda. Eu não sou muito fã de caceta grande. Pra que caceta grande, né? Não tem pra quê. Vai fazer o quê? Vai subir a torre Eiffel? Não tem porquê. Não sei quem é, gente. Vou casar. E se ele for o... E se o jogador de futebol tivesse sido melhor que ele? Aí vocês vão... Você não conhece ele? Como que você não conhece o Daisy Johnson? Garota, tá sem jumanja em casa? Um tabuleiro? Pelo amor de Deus, quem é que essa menina tá fazendo à vida? Eu não acredito. Que às vezes você descreve em caps lock. Eu leio vocês tudo gritando comigo, uma loucura. Casei com esse homem, não sei qual é a dele. Olha aí. Eu quero ver, vou deixar ela falar primeiro. Dependendo do que ela falar, eu vou junto. Vamos esperar. E a Taylor Swift, né? Que tá aí na minha vida há tantos anos. Como é que eu não vou casar? É ou não é? Pronto. Casadas estamos. E matou o Justin. Podia ter matado o que ele? Podia ter matado o Buda Scott. Podia ter matado o Harry. Podia ter matado o ex dela. Podia ter matado aquele... Podia ter matado o vocalista da banda Seven... Podia ter matado tanta gente. Você matou o Justin Bieber. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Não tinha por que. Tô chateado. Tô triste pra caramba. Tô boas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma